A-a-a-a-a-a-a começou, deixa a luz apagada Enquanto, 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 enquanto elas rebolam os homens da massarrada Aquecimento da filé, da filé, da filé Tarranel, 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 tarranel Tarranel, 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 tarranel Tarranel, 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 tarranel A-a-a-a-a-a começou, deixa a luz apagada Enquanto, 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 enquanto elas rebolam os homens da massarrada Aquecimento da filé, da filé, da filé Tarranel, 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 tarranel Tarranel, 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 tarranel Tá raneu, tá raneu, tá raneu